Olá, a partir de agora você fica com o Nossa Saúde aqui na TVAO. Ainda dentro da barriga da mãe, na gestação, as crianças começam a formar as defesas que irão ajudá-las a combater doenças, vírus e bactérias. Depois do nascimento, o leite materno e as vacinas vão ajudar no desenvolvimento do sistema imunológico, que só vai estar completo na adolescência. E é esse sistema imune que vai garantir a proteção do corpo durante a vida. A imunidade na infância e na adolescência é o tema de hoje do nosso programa. Fique com a gente! E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Viviane de Almeida Jabur, pediatra e especialista em adolescência. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda aqui no Nossa Saúde. Que prazer lhe ter aqui conosco. Muito obrigada, Rafa, pelo convite. Muito obrigada por estar aqui. Espero que as informações que a gente traga possam ajudar um pouquinho todas as pessoas que estão por aqui escutando a gente. Certamente, a informação é a principal arma aí pra gente lutar contra doenças, garantir a saúde, né, doutora? Exatamente. Principalmente nesse assunto, né, tão delicado que é a imunidade, né? Afinal, a criança tem ou não tem uma deficiência de imunidade? É isso que todo pai quer saber, né? Como melhorar, se tem, se não tem, né? É isso aí. A gente vai trazer todas essas informações pra eles. E pra começar, o que que é, então, né, o sistema imunológico ou imune e como é que ele é formado? Então, pois é, o que que é o sistema imune? É um sistema de defesa do corpo, né? No qual o corpo vai ter a habilidade, né, de combater as infecções. Então, como você bem disse, né, ele começa a se formar lá no iniciozinho, né, com a formação da pele. Então, a gente tem esse sistema inato, né, que seria a barreira da pele, as mucosas que revestem o trato respiratório, as secreções. A tosse, a tosse faz parte do nosso sistema imunológico, né, o espirro. Tudo isso vai fazer, a acidez do estômago. Então, todos eles vão combater primariamente. Isso é uma barreira física, mecânica, né, que vai ser inato seu. Você já nasceu com isso. E existe o sistema adquirido, que você vai ganhando ao longo da vida, por entrar em contato, né, com vírus, com bactérias. E tem o que você ganha através da vacina, né, também. Esse faz parte do nosso sistema imunológico, né, então seria o sistema de defesa do corpo. Então, ele começa a ser criado lá dentro da barriga da mãe e depois ele termina o desenvolvimento fora. E em que idade, mais ou menos, então, a criança vai estar com esse sistema imune formado completinho? Tem uma idade específica? Então, é uma pergunta difícil de responder, né, porque, assim, teria os primeiros anos escolares, né, que seriam 50% das crianças, nos dois primeiros anos escolares, que elas frequentam, ou que tem um irmão que frequente, ou que tem, né, moram com algum fumante, né, são fumantes passivas, elas têm uma ativação do sistema imunológico muito maior, né, do que o resto das crianças que não têm esse convívio todo. Então, é muito difícil a gente falar qual seria a idade que vai se terminar, né, mesmo porque a última vacina a gente não termina de tomar, né, a gente vai tomando ao longo da vida, né, mas as principais vacinas estão ali, nos dois primeiros anos de vida, né, então, talvez, com dois anos de vida, até dois anos depois que começa a frequentar a escola, o sistema já está mais ou menos completo. Doutora, e quais são os impactos, né, de uma criança que não tomou o leite materno, qual é o impacto disso no sistema imunológico dela? Pode ter algum? Pode ter impacto, sim, apesar das fórmulas hoje em dia serem, né, tentarem se aproximar bastante, elas não conseguem suprir o leite materno, né, porque a mãe, ao entrar em contato, né, com todos os agentes externos, né, que causam doenças, ela vai formar imunoglobulina, se a imunoglobulina vai passar pelo leite materno, né, os anticorpos estão ali, então ela vai passar pelo leite materno para a criança, então a criança que mama, ela fica menos doente, ela fica, né, cientificamente comprovado, ela tem mais anticorpos, ela tem uma imunidade melhor, ela pega menos infecções. Ideal seria o que? Amamentar até em seis meses? Seis meses exclusivamente e pode amamentar até os dois anos de idade, recomendado pela cidade brasileira de pediatria, até os dois anos. Muito bem. Quais são os sinais, né, de que a criança, ela está com o sistema imune prejudicado, a gente diz que deu uma baixa na imunidade, né, o que que pode acontecer? Então, como a gente, né, como eu já tinha dito ali no comecinho, 50% das crianças vão ter infecções de viséria respiratórias altas ao entrar em contato com algum patógeno ambiental, né, então ela vai entrar em contato, esse patógeno ambiental vai causar uma inflamação ali, e essa inflamação vai virar um vírus, né, normalmente, em 50% das crianças, que vai melhorar de sete a dez dias. Quantas por ano ela vai pegar? Seis a sete. Ela vai ficar praticamente mês sim, mês não, e principalmente no inverno, com infecções de vias aéreas respiratórias altas. 30% das crianças, elas vão pegar infecções recorrentes, porque elas são as atópicas. Então, quem são as atópicas? São as crianças com asma, com rinite, porque elas já têm na membrana dela, a defesa delas já é um pouco menor, a defesa mecânica de barreira, porque as membranas já são inflamadas. Então, se você inflama uma membrana, você torna ela mais permeável à invasão. Então, esses 30% vão pegar mais, vão pegar 10 a 12 infecções respiratórias de vias aéreas altas por ano. Esses vão precisar de antibiótico recorrente, vão ficar com rinocinusites, vão ficar com faringites, esses vão ficar um pouco mais, mas eles ainda têm um crescimento e desenvolvimento normal. 10% das crianças que a gente ainda não fala em imunidade baixa, 10% vão ter pneumonia de repetição. Mas são as crianças que têm outras comorbidades, como não cresce direito, não se alimenta direito, não tem uma vida mais saudável. E só 10%, um em cada 10 mil crianças, que vai ter deficiência de imunidade. Essas, sim, são as crianças que pegam pneumonia de repetição, mais de duas por ano. Sinusite de repetição, cronicamente, muito difícil de tratar, mais de duas por ano. Otites, quatro por ano. Então, tem todos os critérios que a gente segue para a gente investigar uma imunodeficiência na criança, uma deficiência de imunidade. Então, é um critério bem específico, as mães não precisam ficar preocupadas, que as medidas caseiras já vão dar conta disso tudo, que é soro no nariz, o mel, cientificamente comprovado que ele melhora a secreção. E principalmente... Isso para todas as crianças que se sentem. Para todas as crianças. Acima de uma anuidade, você pode usar mel. Assim que elas apresentarem com a coriza. Começa a coriza. E pode usar de rotina mesmo. Não precisa esperar ficar ruim para dar um mel. Para aumentar a imunidade, digamos assim, é isso? Para ajudar? Para ajudar. E a alimentação, né? A alimentação faz muito parte do nosso sistema imunológico. A alimentação é bem importante. E soro no nariz. Eu sempre falo para as mães, imagina a sua casa, o pó no chão. Você pega a vassoura, varre ali, aquele chão fica limpo. É a mesma coisa o soro no nariz. Você tem vírus, você tem bactéria, você tem todos os alérgenos na sua mucosa. Se você joga o soro, é como se você estivesse varrendo aquilo lá. Olha só. É, tudo vai para o estômago. O estômago com a sua acidez vai matar tudo aquilo, né? Grande parte daquilo e pronto. Só de você lavar o nariz com soro, não precisa ser aquele jato, né? O sorinho mesmo serve. Pode fazer um soro caseiro? Não pode ser o soro caseiro. Tem que ser o soro que você comprou na farmácia. Lavar lá as suas mucosas, pronto. Uma vez ao dia, duas. Principalmente quando chega da escola e antes de dormir. Acho que nesses dois horários são os principais horários de se fazer uma lavagem nasal com soro. Olha só. Isso já evita bastante a coisa. Já ajuda bastante a criança. Já ajuda bastante a criança. E o mel seria, assim, qual é a quantidade? Umas duas colheres de mel por dia. Se a criança é mais pequenininha, dá uma colher menorzinha, né? Ela vai crescendo e dá uma colherzinha maiorzinha. Mas o mel ajuda bastante a não juntar secreção. Muito bem. E essas crianças que você falou que apresentam essas imunodeficiências, elas passam a vida inteira com esse problema na imunidade? Ou não? Não, quando elas são identificadas, existe tratamento. Você pode tomar imunoglobulinas, né? Existe um tratamento. Então, por isso que é muito importante você seguir com o pediatra de rotina. Porque ele vai identificar se a sua criança é ou não é, se ela tem ou não tem. Essas imunodeficiências, né? Essas deficiências de imunidade. Então, aí ela vai encaminhar para o especialista, para o imunologista. E ele vai colher todas as imunoglobulinas. Então, é diagnosticável, não é um achismo, né? Ninguém acha nada. Você diagnostica e você trata. E grande parte fica muito bem. E você percebe um aumento no número de crianças, por exemplo, com problema na imunidade hoje em dia? Ou é um número estável? O que você tem percebido no seu dia a dia? É um número estável. É um número estável de crianças, mas eu acho que os vírus estão ficando mais rebeldes. Eu acho que a gente domou o corona e os outros estão totalmente selvagens. Soltos e enlouquecidos. Totalmente selvagens. E me diz quais são os mais preocupantes hoje? Hoje, nessa época que a gente está. É, no inverno agora, entrando agora no inverno, né? Isso, o adenovírus, né? Que ele dá muita dor de cabeça, dor de garganta, né? As mães que estão assistindo devem ter tido um episódio em casa de febre, dor de cabeça, dor de garganta e muitas vezes com a adenovírus. Esse tem nome, esse é adenovírus. O influenza, né? Que é o vírus da gripe, que dá aquela moleza no corpo, a criança fica derrubada, né? Então, nessa época do ano, principalmente esses dois. O coronavírus a gente ainda tem, não está tão grave como ele era no começo, mas a gente ainda tem o corona, né? Por questão da vacina, né? Então, a gente ainda tem ele, mas ele não está tão recorrente como o adeno e o influenza nessa época do ano. Para o influenza, a gente tem a vacina, para o adenovírus, não. E como é que aí os pais lidam com isso, né? Assim que identificarem sinais, eles devem logo levar ao médico? Ou eles podem começar a tratar em casa e só levar em tal momento? O que você diria e como é que você orientaria os pais? Isso é muito importante, Rafa. Por quê? Até dois anos de idade, a criança sempre tem que ser avaliada, né? Porque ela não sabe nem referir onde está doendo, onde não está doendo. A partir dos seis anos de idade, quando a criança já sabe falar o que está ruim, então a gente sempre espera. Dependendo do estado geral, lógico, né? A criança começou com febre. Se ela tiver em estado geral bom, não estiver vomitando, ela estiver se alimentando, estiver bem sem a febre, né? Na febre, todo mundo fica ruim. Se ela estiver bem sem a febre, não tiver bolinhas no corpo, não tiver nenhum sinal de alerta, pode esperar. A febre não é sinônimo de convulsão. Não é muito importante, pai. A febre não é sinônimo de convulsão. A criança que convulsiona, convulsiona com temperatura baixa, 37,5 já está convulsionando. Então não precisa se desesperar. Não precisa. Espera a febre. Então a gente observa 24 horas, né? A princípio, observa 24 horas essa febre. Faz uma curva térmica, anota. Precisa anotar. Anotar a curva térmica. É muito importante para o pediatra que vai avaliar. Aguardou 24 horas. Na segunda, as 24 horas, nas 48 horas. Então se a temperatura for maior que a do primeiro dia ou os intervalos menores, leva para avaliar. Porque tem alguma coisa no corpo que o corpo não está conseguindo combater. Agora a febre que começa a melhorar ou fica igual do primeiro dia, o corpo está combatendo a infecção. Então espera. Espera o terceiro dia. Então a princípio, no terceiro dia sempre leva para avaliar ou se aparecer algum sinal de alarme no corpo, né? Vomitou, está prostrada, está cansada, está ofegante, bolinha no corpo, imediatamente leva para avaliar. E é baixo de dois anos. Então pode esperar em casa. Soro no nariz, mel, dormir bastante, bastante líquido, né? Continua sendo canja da vovó, continua sendo aquelas coisas de... Caseiras... Caseiras de sempre. Que resolve muitas vezes, né? Muscal da peça, sei lá, né? Que fazem muito bem. Fazem, fazem muito bem. Agora nada de medicar, automedicação não, né doutora? Não, automedicação não. Como a gente está numa época muito do... Eu estou vendo isso muito, Rafa. A gente está nessa época do adenovírus, que as crianças estão com dor na garganta, elas estão tomando anti-inflamatório. Não pode. Criança não pode tomar anti-inflamatório abaixo de 12 anos de idade. Não é para dar anti-inflamatório. Só explica por que, só para que os pais entendam bem. O anti-inflamatório? Porque ele vai mascarar sintomas, né? Ele vai mascarar sintomas e a criança tem que evoluir com o sistema imunológico dela. A gente precisa daquele sintoma, né? A gente precisa avaliar, precisa ver como está evoluindo o sistema imunológico funcionando. Então não pode, tá? É dipirona, paracetamol e observar a criança. Soro no nariz, repouso, líquido. É isso que a gente vai fazer. Muito bem. Então que fique aqui o recado dado aí para os pais em casa. Doutora, a gente faz uma pausa agora. Nós vamos para um rápido intervalo e logo então a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde. Seguimos a nossa entrevista aqui com a doutora Viviane de Almeida Jabur, pediatra especialista em adolescente, falando hoje sobre a imunidade na infância e na adolescência. E doutora, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre o que é a imunidade, como é que forma o sistema imune, né? E aí a gente está vendo hoje o Estado sofrendo aí com a questão da dengue. Muitos os casos, né? Você tem observado registros de crianças com a doença e como é que tem sido isso? Sim. A gente tem observado um aumento, um aumento muito grande no consultório, né? Dos pequenininhos também, menor de dois anos, né? Por isso que primeira febre do menor de dois anos sempre para o hospital, né? Sempre para o consultório porque ele não sabe falar o que está sentindo ou não. Os maiorzinhos já dá para, né? A gente tem uma ideia melhor, né? Então tem aquele quadro de prostração, dor abdominal, dor de cabeça, dor da garganta. E não tem nenhum sintoma de secreção, a gente sempre tem que suspeitar. Não que a dengue nunca vai dar secreção. Pode dar, mas comumente ela não dá, né? E os pequenininhos não, eles não têm sintoma, né? Eles não estão febre sempre levar. E os maiorzinhos, né? E aguardar os sinais normais da emergência, quando você levaria para uma emergência. Porém, se tiver sintomas de dengue, dor de cabeça, dor nos olhos, dor na garganta, dor abdominal, dor nas pernas, já leva. Também é um motivo de levar no primeiro momento, tá? E vamos ao repelente, vamos ao repelente. E daqui a pouco deve estar chegando uma vacininha de dengue por aí. Olha, que boa notícia, né? Aguardamos ansiosos por isso, né, doutora? Que avanço que vai ser, né? Vacinas, a ouvida. Aliás, falando em vacinas, né? Qual é o impacto delas na formação do sistema imunológico na infância, na adolescência? Elas são bastante importantes, né? Ai, Rafa, muito. Ainda bem que você falou sobre isso. É muito importante a vacina. A vacina faz parte da formação do nosso sistema imunológico adquirido, né? Então, é como se você mostrasse um nenenzinho do vírus, um nenenzinho da bactéria pro seu corpo. Aí, aquele nenenzinho, a gente olha ele, né, como ele é, ele tá fraquinho, a gente vai saber reagir, o que fazer com ele. Só que esse nenenzinho cresce e vira um monstro. Só que quando ele cresce e vira um monstro, nosso sistema imunológico precisa estar preparado. Ele precisa ter visto ele antes pra se defender rápido. Então, ele vai falar, ah, legal, eu lembro de ter visto ele. Então, agora eu já sei agir muito mais rápido do que naquele primeiro momento, né? Agora que ele tá mais forte. Que é isso a vacina, né? Você atenua, você pega só uma partezinha e apresenta pro seu sistema imunológico. Vai fazer ele trabalhar pra quando aquilo vier em maior número, você saber se defender, né? Você já ter organizado todas as suas armas. Então, a vacina, ela é importante, ela continua sendo importante. Esse movimento antivacinal não tem contexto científico, não tem comprovação científica pra existir um movimento antivacinal que tá existindo. A vacina salva e sempre salvou vidas. E tá aí a disposição de graça no sistema público de saúde. Não tem por que não. Exatamente. Você tem observado no seu dia a dia, no seu trabalho, né, que os pais estão realmente deixando de vacinar. Porque a gente vê aí, né, sarampo voltando, a gente vê paralisia infantil, a gente vê pais que não vacinam contra a covid, contra a gripe, ou seja... Pois é. Não dá, né, doutora? Eles estão vacinando menos. Estão vacinando menos, estão deixando passar as vacinas, né? Todas elas são importantes, né? Então, os pais às vezes pedem, ah, escolhe uma ou duas. Não, não tem. As vacinas são importantes. Todas elas são importantes pra gente adquirir esse sistema imunológico. Ela faz parte, né? Está disponível, se foi estudado, né, está aí há tanto tempo. Por que que a gente vai falar, não, não é assim, né? Os cientistas, quantos séculos, né, eles estão ali estudando tudo, né? E agora chegaram nas vacinas? Ou seja, não vacinando, a criança fica sem uma barreira de proteção. Exatamente. Pega a doença muito mais fácil, a doença fica muito mais grave, é isso? É, exatamente. Você demora mais pra responder. Então, né, você tem aquele intervalinho que você responderia rapidinho, de um, dois dias, você não tem mais. Porque é a primeira vez que eu estou olhando praquilo. Então, aí o sistema imunológico vai ter que escolher agora o que que ele vai usar. Ele nem sabe, né? Nunca viu aquilo na vida. Então, ele não sabe o que ele vai usar, né? Então, você demora muito mais tempo, uma coisa que poderia ser muito mais rápida pra ser respondida. E aí pode dar uma infecção secundária, né, grave. A criança pode ir pro hospital, pode precisar de antibiótico, pode precisar de um monte de outras coisas que ela não precisaria. Que o sistema imunológico dela responderia rapidamente, né? Se você tivesse já sido apresentado aquilo. Então, é importante vacinar, pessoal. Cumprir o calendário vacinal é de extrema importância. É, a gente tem o calendário vacinal do PNI, do Programa Nacional de Imunização, que já é bem completo, é um dos melhores do mundo. E temos o calendário da Cidade Brasileira de Imunologia, que é da SBP, da Cidade Brasileira de Pediatria, que tem algumas vacinas a mais, né? Mas o PNI já é um calendário bom. Pra quem puder fazer o outro, também faça. Se não cumprir o básico, pelo menos. Cumprir o básico, né? Já tá de bom tamanho. Tá de excelente tamanho. Por favor. As crianças agradecem. Né? A gente vai agora ver uma reportagem feita pela nossa equipe, que conversou com alguns pais pra saber como é que eles estão cuidando das suas crianças, evitando aí que elas peguem doenças, garantindo uma maior saúde pra elas. Vamos dar uma olhada? A Pietra tem 11 anos e desde pequena precisa de atenção e cuidados quando o assunto são problemas respiratórios. O pai conta que nesta época do ano é preciso ficar em alerta. Ela tem bastante problema de sinusite nessa época do ano, né? Que começa a esfriar, começa a atacar sinusite, começa a ter problemas de congestionamento nasal, né? E a gente... Ela também é escoteira, faz algum acampamento, alguma coisa que pega um pouco mais de frio. Ela tem que levar bombinha, pode ter uma falta de ar, mas o grande problema é essa época do ano. No verão não é tanto, mas começa a entrada do inverno, ela começa a ter os problemas respiratórios. Então, a gente sempre cuidou da parte imunológica dela com a vacinação. Sempre teve vacinação, a carteirinha completa dela de vacinação. Até a última que ela tomou, a HPV, e agora vai tomar a da gripe, né? Em Florianópolis, a vacina contra a gripe é ofertada nos centros de saúde do município para toda a população com mais de seis meses de idade. A carteira de vacinação do Pedro é motivo de orgulho da Vó Gessi. Ainda não tem uma vacina atrasada, eu sempre tomei muito cuidado com as vacinas, né? Porque eu acho muito importante. E tem pessoas que achavam que a vacina não é importante, mas a gente evita tanta doença tomando a vacina certinho. Então, é certinho. Chegou o dia. Daí agora eu tinha esquecido da gripe, né? E o meu marido falou, ó, já está vacinando todo mundo, que eu já tinha vindo duas vezes e ainda não estava só para os idosos, né? Aí já vim trazer ele para vacinar. A médica de família Marina Gagliardi destaca sobre os principais atendimentos nos postos de saúde relacionados às crianças nesta época do ano. Nesse momento, a maior parte dos atendimentos de crianças nos centros de saúde tem sido doenças respiratórias, né? Acho que não é novidade para ninguém. Principalmente virais, mas também bacterianas são as principais, né? Então, resfriados comuns, gripe, pneumonia, né? Menos frequentes, mas também. E ela faz uma observação sobre o cuidado pós-vacinação. E uma coisa importante eu falar também, que é uma coisa que a gente esquece, é evitar. Depois da vacinação, já que a gente falou de vacina, né, Linice? É administrar nas crianças antitérmicos e anti-inflamatórios após a vacina. Sabe aquela reação que dá da vacina de febre, dor, evitar de usar essas medicações. Não precisa medicar a criança, pode fazer uma compressa, alguma coisa assim. Porque essas medicações tendem a diminuir a imunidade da vacina, conferida pela vacina. Então, o ideal é não usar. Doutora, a gente viu aí, então, né, como é que os pais estão cuidando da criançada, né? Cada um, a sua maneira, garantindo a saúde dos seus filhos e tentando fazer o melhor sempre, né? Sim, sim. Agora, uma dúvida é, quando a criança está doentinha, especialmente nessa época, né? Que elas ficam aí com um pouco gripadas, resfriadas. O que fazer? Leva para a escola? Não leva? Qual é a sua orientação? Não leva, não leva, por favor. O resfriado do seu filho é a bronquiolite do irmão, do amiguinho, que vai estar amanhã na fila do Joana de Gusmão, né, para conseguir respirar, para conseguir oxigênio. Então, não leva. Criança, fique em casa. Criança resfriada, fique em casa. Eu entendo, é muito difícil. Eu também sou mãe, também trabalho fora, também meu filho depende, né, da gente de casa, né? Muitas pessoas não têm uma equipe de apoio, não têm avó presente, não têm tias presente, também não têm. Eu sei como é difícil, né? Mas não dá. Não dá para assumir essa responsabilidade pela vida do irmãozinho pequeno, do amiguinho do seu filho, né? Eu não vou assumir essa responsabilidade. Então, criança doente é para ficar em casa. Foi ao médico. O médico falou, pode ir, não tem nada de infecto contagioso. Às vezes, é uma rinite. Uma rinite não é infecto contagioso, né? Então, pode ir para a escolinha. Às vezes, você já está no terceiro dia de antibiótico, não tem mais risco de passar. Pode ir para a escolinha. Mas, do contrário, não. Se o médico falar não, é não. Espera. Espera um pouquinho. Pega um atestado, né? Conversa com o seu médico assistente, né? Que faz a puericultura do seu filho. Então, por isso que é importante. O médico, o pediatra, é o seu aliado, né? Ele é a pessoa que vai olhar a família e vai proporcionar para a família um bem-estar para ela poder agir, né? Para ela poder continuar. Então, é muito importante poder contar com o pediatra. Sim, para poder pedir ajuda, um auxílio, uma informação. Como é que eu ajo aqui? A mãe não sabe tudo, nem é obrigada a saber. Não, exatamente. Pega na mão do pediatra, né? É isso aí. E, doutora, quero falar um pouquinho de alimentação, que é tão importante. Para os adultos, que a gente fala muito, mas para a criançada ainda é mais importante, né? Como é que deve ser a alimentação delas no dia a dia para fortalecer o sistema imunológico, para evitar doenças, enfim, para garantir uma qualidade de vida para essas crianças? É, muito importante a alimentação, né? Cada dia mais tem se estudado a probiota intestinal, né? Visto como ela é importante na imunidade, no crescimento, no desenvolvimento. E coisas que destroem, sabidamente, são os industrializados. Industrializado vai destruir, vai diminuir a sua capacidade de absorção dos alimentos, né? Então, fica longe de industrializados, fica longe de açúcar embutido, muito mal para a saúde, né? Faz muito mal para a nossa probiota intestinal, que também, né? Lembrando, além da nossa imunidade inata, a acidez faz parte, a mucosa faz parte dessa imunidade. Então, ela é importante, a saúde intestinal é muito importante na imunidade, muito. E aí, sim, comendo verduras, frutas, arroz, feijão, né? Tudo isso que a gente, coisas naturais, coisas de um ingrediente. A maior parte da nossa dieta tem que ter um ingrediente, né? Passou lá do ingrediente, tem lá acidulante, estimulante, corante, tem açúcar, pode tirar. Aquilo lá vai destruir a probiota e vai prejudicar a imunidade da sua criança. Vai prejudicar. Sim, é um desafio. É um desafio. Porque a gente vê aí muita oferta, né? De produtos industrializados, às vezes é mais prático, mais barato. Exato, e é fácil, né? É fácil, né? É facilidade, você pega, já tira ali no micro-ondas, já faz. Exatamente. E aí, só que aí tem que ter uma luta diária dos pais, uma consciência. Uma consciência. Pensando que, cuidando disso, vai evitar que a criança fique doente, vai evitar ter que ir ao médico, vai evitar maiores gastos, inclusive, lá na frente. Exatamente. Então, é essa consciência. Refrigerante mesmo, nem pensar. Não, nem pensar, né? Suco de caixinha também, né? Não, não, nem pensar. Água, dá água pro seu filho. Água tá de bom tamanho, né? E aí, aposta o quê? Frutas, verduras? Frutas, verduras, arroz, feijão, é isso aí. Evitar de apresentar a criança o doce, é isso? É, ela vai comer ao longo da vida, né? A avó vai dar, a tia vai dar. Não tô demonizando nem avós, nem tias pelo amor, nem madrinhas, nada disso, né? Ela vai experimentar, mas que a maioria da comida seja saudável, tem apenas um ingrediente. Vamos lutar por um ingrediente na comida. A formação do paladar dela se dá, né? Quando criança, quer dizer? Exatamente, exatamente. Tem que apostar ali, enquanto pequenos ainda, que dá pra domá-los, né? É, exatamente. Doutora, e com relação aos adolescentes, né? Quais são os cuidados, quais são as suas recomendações pra que esse adolescente, né? É, tenha uma boa saúde. Ai, que assunto, adoro os adolescentes. Sim, você é especialista, né? Adoro. Os pais acabam deixando de lado, né? Depois dos seis, sete anos, a criança tá bem, né? Já tá indo bem, deixam de lado, acabam não levando numa consulta de rotina. Só que os pais esquecem que eles dão o estirão, o adolescente dá o estirão. Pra dar o estirão, ele usa toda a sua reserva de zinco, ferro, vitamina D, vitamina B. Então, eles têm deficiências, né? De vitaminas, isso pode também agir no sistema imunológico deles. Adolescente beija, adolescente divide vape, né? Adolescente tá aí embalada, tá falando, tá em lugar fechado. Então, é muito importante cuidar da imunidade deles. Existem vacinas pro adolescente, muito legal. As vacinas contra meningite ACWY, que ela, normalmente, da rede particular, ela tá no posto. O PNI colocou lá pra 11, 12 anos. Então, vacine seu filho contra ACWY. Tá lá, pra você, no posto da vacina, né? Então, é uma idade esquecida, mas é uma idade que tem que ser lembrada, né? Tem que lembrar que eles usaram muita reserva pra crescer, muita reserva pra estirar. E eles tão compartilhando muita saliva por aí. Tudo que eles fazem é muito intenso, né? Então, a gente tem... leve seu filho pra avaliar. Sim. E qual seria a frequência? Qual seria o médico a procurar? Bom, é puxar a sardinha pro meu lado, né? Sou eu. Não, mas todo pediatra é habilitado a acompanhar o adolescente. Todos eles são habilitados, todos nós. Todos os pediatras são habilitados na vida do adolescente. Mas tem uma... né? Um grupo especial que chama-se Ebiatras, que eles fazem a medicina do adolescente. Doutora Viviane, então, o nosso tempo tá encerrando e qual seria a mensagem, né? Que você deixaria aí pros nossos telespectadores? Então, eu gostaria de falar pra vocês, né? Que as infecções de vias aéreas respiratórias são principalmente vias aéreas altas, né? Quadros virais, a maioria deles, vão ter uma resolução espontânea. Vai se resolver, os três primeiros dias são piores. Sete, dez dias, depois segue uns quatorze dias de tosse de catarro. Isso vai acontecer. Conte sempre com o seu pediatra. Seu pediatra tá sempre habilitado a te informar, te ajudar, a te falar quando que tá bom, normal, quando que sai um pouco da normalidade, né? Então, é isso. Acompanhe sempre com o seu pediatra. É ali que você deve buscar ajuda e informação. Porque você dá o Google lá e faz pesquisa e acha que pode diagnosticar o pai e a mãe. Exatamente. Não é por aí. Não é por aí. Então, siga juntos. Junto. Faz parte da sua equipe de apoio. O pediatra faz parte da sua equipe de apoio. Muito bem. Fique de olho na criança. Fique de olho na criança. Na adolescente. Doutora Viviane, muito obrigada, né? Eu que agradeço. Por participar aqui da nossa saúde. Nossa, muito obrigada. Obrigada a todos vocês, né? Que assistiram a gente até agora. Agradeço muito. E o carinho e tudo. Muito obrigada a você e a sua equipe. A gente que agradece, né? Muito obrigada. Por ter trazido tanta informação importante aí pra quem tá nos assistindo. Tantos esclarecimentos fundamentais. Muito obrigada. Um grande abraço. Outro. Vamos, então, ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá. Tantos esclarecimentos. Tantos esclarecimentos. Tantos esclarecimentos. Tantos esclarecimentos. Tantos esclarecimentos. Tantos esclarecimentos.